Sua mãe era isso Sua mãe era isso Sua mãe era isso Eu tinha uma pessoa que atrás em mim Ai ela era assim Eu me tentei Esse pai era isso Se eu não acalhar Há muito boas Ele não acalhou Ele não acalhou Porque a maisha, o manu do que o perigo. O prefeito, o prefeito. Quando eu fui na mãe, o pai doéia torna ao pai do filho do pai do pai. Você vê que filho do pai do pai? Quando ele não quer dizer, o pai do pai do pai do pai. Sabe, o homem me acha que o pai do pai do pai do pai, o pai do pai? Se puder, eu penso que não estava em chão. Euo, porque não era jovem, mas quando eu adoro morrer em chão, eu acho que não era assim. Aí eu penso agora em meu trabalho e não me eu acho mais. É assim que eu não vou quero dar um sinal de barras. Rádio, não perdoe a barras, mas eu não vou cá sentir. E assim, eu não vou. Eu nem me animou. Eu não vou. Eu não sou o pai. Eu não vou. Eu não sou o pai do meu pai. Mas eu não vou. Aguídez! Se a gente vai vir. Sem another one. A gente vai vir aqui fora. E eu vou vir aqui. Aqui eu vou vir eu dentro. A gente vai vir aqui. olha como é que eu vou vir aqui. Peraí que vem aí. Poder voltar paraところ. Então, é que você vai vir aqui, pode vir aqui e diz? Eu vou vir aqui. Com licença. Um mutuara, não esqueça o joão boa desp ordem do amor ao sinal, mas você vediairo de visionary ou não esqueça. Eu não esqueça de at illuminizar mais um apócr kokos? Outros apostórios? É isto que não esqueça de voilà. Com um dos ninos narivindos e Nunes mouth, não esqueça de different hanno. O filho de todo caso sab제로 dizer isso. Esse pai diz aí, mas parece orgulho de ninguém a falar isso diz isso, então. moderna ume na mwengime kuna soma da risada Kija ui wanaona sinta kumilie kulei wanawake wazuri wana pita kujima jojami Na wewe hauta kumilie kijona wazuri nasoma naona kujima group discussion Wakati anauke ama lua Wakati muka group discussion ulatapita kumu leta mutu pendei anata somba siijimu dio higi mata amel higi inu kua 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 Não faz nada falta. Não faz nada. Não faz nada. Você pode cuidar. Ação, o que é o que é a Deus que faz? Ação, é a primeira coisa que cair. Alla importa. Alla importa.